O DJ Delson Moreno chegou Toca DJ Delson Moreno Sacode essa galera, bota tudo pra endoidar O Delson chegou Vamos nessa, começou nossa live pra você, garoto O Delson Moreno Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei, aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria tanto te conhecer Com uns super telões e a metralha doura Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração E tá pegando fogo com meu coração Nem eu é guia de fogo, vou te ver E tá pegando fogo com meu coração Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa, eu sei que você quer Você quer um homem O paixão não vem assim Não vem Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está Tarte demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Amigo Sandro! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Nossa amiga Tamiris Rodrigues também, vai compartilhando Nossa amiga Fé Leal e a Kelly Souza, só nós marcantes Eu não vou mais me tocar, escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti É por desejo e paixão Nossa amiga Cris Silva! Olá Cris! Escute meu grande amor Tá ligadinho também, a nossa amiga O que sofreu o tempo apagou Rick Sandro! Valeu Rick! Nosso amigo Rick Sandro, a Estéia Manajás também Obrigado pelo carinho, vai compartilhando Dá essa moral pra gente, viu? Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar A live só começando pra você que tá compartilhando A gente tá falando que hoje vai ter uma pizza A gente vai sortear pizza, é isso? Pizza, também bebidas e um combo isso de lanche Combo de lanche recarga Recarga, viu? Nosso patrocinadores aqui Já já a gente fala mais dessa novidade pra você dançar Com a gente, onde você estiver, na sua casa Fique à vontade na nossa live O que eu sinto por você é sorte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e vou Nossa amiga Johnny Freita Valeu Johnny Rafael Leal também Rafael Vieira Alô Rafael Ravinha Me declara Meu amor por você Galera da moto Vou te amar para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre Galera da moto Amor pela liberdade Para sempre eu sei que eu vou te amar Quem sabe faz ao vivo Bora lá então Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade A nossa amiga também é Danusa Alô Danusa Que eu faço amor Com o meu amor Obrigado pelo carinho A Ana Maria Um beijão pra você meu amor Ô dona Ana Vem e diz pra mim Baby onde você está Quem sabe que eu tenho O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra ser feliz Nossa amiga Eu mando um salve Essa ligadinha O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra ser feliz Amor Três, dois, um, bora Passa, dois, um, bora Passa, dois, um, bora Mais que um dia eu volto Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar Quero algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esquecer Nossa amiga Vitória Também ligadinho com a gente Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade DJ Pop Mix Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui um Fabinho Guerreiro Bora Guerreiro Pedrinho Guerreiro No beat certo Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão e desculpa Você sofreu Eu errei Te machuquei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdão e amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Estou dividido Meu amigo Jorginho Empresário Jorginho Nosso patrocinador Oficina do Macano Jorginho Tá ligadinho com a gente Todo mundo A Laurinha Um beijinho pra vocês Junto com a dona Cíntia Por aí Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Olha só Delcio Moreno Deixa eu avisar pra galera aí Hoje temos sorteio Viu gente Então compartilha pra geral Vai compartilhando Pra quem mais compartilhar Vai ter pizza Vai ter Pagina de cerveja também É carga de celular Combo de lanche Então compartilha Compartilha Entre o meu amor Uma antiga e uma antiga paixão Desde que ela lutou Grande amigo Elias Souza Marlon Elias O nosso amigo Marlon Lucas Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí E não tô nem aí para o que os outros vão dizer A Luana Cardoso também Tá ligadinho com a gente A Diane Freida Falando que eu não sirvo pra você Deu vontade de beber uma nessas marcantes Quem toca aí? Esse pedrinho Esse pedrinho Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por mim Grande senhor Sandro Zumeia Liga a gente Alô seu centro É dona Deise Um beijão pra você Dona Deise Junto com a Dani Alô Dani Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Vamo lá Vamo lá Eu sou princesinha Não sou mais menina Agora sou uma mulher Eu sou princesinha Não sou mais menina Agora sou uma mulher Tu vai pra onde? A nossa amiga também Adriana Lima O nosso amigo Rafael Alô Rafael Brito Compartilha aí meu irmão Grande amigo Rian Também alô Rian E eu sou do mega príncipe Encontrar você Um forte abraço pro meu amigo Rian Aqui de Bacapá Meu amigo Nardson Mix Também E quem? William Romero Meu amigo Particulares E também o Márcio Mix Fizeram uma live Daqui a pouco Foi meia hora atrás Live gostosa de ouvir Obrigado meus amigos Vem fazer o que comigo Vem fazer o que comigo Vem fazer o que comigo Vem, vem, vem Meu príncipe Vem fazer o que comigo Peraí que o Dércio chegou Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Três, dois, um Juntos DJs Não rola muito tempo Vamos Amiga, amiga, banda Também a Lombanda Gonçalves Lá do Bar do Japão Havia a primeira vez Que me apaixonou por alguém Se me perguntar não sei De onde vem De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Nossa, amiga, também a Adriana Lima Como é que é? A música, amigo, sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus passos você adormeceu Sabe aquilo foi surreal Nossa, amiga, o Sanderson E meu cunhado também Ligadinho com a gente Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de novo te amar Três, dois, dois Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Vem pra cá Com a hora eu vou voar A festa tá bombando E Josi, mas não quer parar Vem, vem Vem fazer o Amigo Jorge e Santana Vem, vem voar com a hora Rodrigo Pereira, meu primo Torradinho, cadindo com a gente Sandro, alô, DJ Sandro Peraí, meu irmão E aí, Nassu Moreno Já tô na área Já começou arrebentando, hein Inigualável Deixa comigo Então, toca e bota pra cima, Nelson Pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Para nossa amiga Ferto, bem Leão Tá ligadinho Amanda Gonçalves A primeira dama Nossa, amigo, famosinho Amanda famosinha Eu vou perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora vou curtir a vida Jorge Me liga e flora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chore, me liga e flora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Eu sou morena Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou Eu sou morena Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei Futei Nossa amiga Paloma Também é uma Paloma Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar 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 Do jeitinho que você gosta Nasce o nosso marquete O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo Amor DJ L só tocar E juninho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta O que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasto é fogo DJ L só Que juninho pop Mecaneu do santo santo Super pop O aguia de fogo E esse é o meu aguia E aí Ale, como é que tá meu irmão? Como é que tá? Como é que tá? Galera interagindo com a gente Claro, nossa live só começando Daquele jeitinho Pra você dançar Sem divertir E aí meu irmão Como é que tá o Dimarco Douris? E aí Nelson Mané? E aí Nelson Mané? Já peço a galera aí Se conectar com a gente Compartilhar pra todo mundo A galera que não tá entendendo Como vai ser o sorteio Gente, o sorteio vai ser assim ó Quem mais compartilhar a live Vai ser Vai ser premiado aí Uma pizza Recarga de celular também Caixinha de cerveja Combo de lanche Então compartilha gente Compartilha Quem mais compartilhar A live vai ganhar As premiações Exatamente Isso que o Ale falou A gente vai sortear A pessoa que compartilhar mais Essa live Você vai tá concorrendo Uma pizza Vai tá concorrendo também Uma recarga E concorrendo Um combo Isso, o Ale? Um combo de lanche? Combo de lanche A pessoa que compartilhar Mais a live Beleza? Entendeu como é? Você vai tá concorrendo Recarga, pizza E um combo de lanche Isso, são nossos patrocinadores Colaborando com a gente Pra fazer sua alegria Que você tá aí já Chateado já Nessa quarentena Que você não aguenta mais E a gente tá levando Alegria pra você Através de música Beleza? Então vai compartilhando Que você vai tá concorrendo E amanhã que saiu Quem foi sorteado Isso, quem ganhou a premiação Amanhã a gente tá fazendo Outra live Mas só falando Dos ganhadores Que ganharam esse prêmio De hoje Então No final da live A gente vai sortear As pessoas E amanhã a gente vai Tá dando o nome Pra ganhadora Beleza? Pizza, recarga E aqui Um combo De lanche Talvez você já saiba Que ainda gosto Lembranças De alguns momentos Nossos Que estão dentro De mim Eu só se liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento Aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim Nossa amiga Semine Rodrigues Ainda tenho Seu nome Em mim Também tenho Seu nome Em mim Uma hora e meia Pra cá Eu não passei a ler Vazem de amor Junto está Seu nome Amém Ainda tenho Seu nome Em mim Também tenho Seu nome Em mim Nossa amiga Não vai nem Ficar parado Eu sou Moreno E aí Bob Nosso amigo Vitor Monteiro Junto com Sanderson Adriana Lima Também Daniela Alves Como é que? Tudo estava Normal E aí Um dia Você O meu coração Ficou confuso Sem saber O que fazer E o Jorginho Canta o quê? Mas aconteceu E eu estou Apaixonada Por você É E foi tão natural Eu não pedi Pra que isso Fosse acontecer É DJ Sandro Mas você foi chegando E foi me conquistando DJ Sandro Show comigo aqui Ligadinho Vai compartilhando Galera Pra provar O gosto Do teu beijo Matar Meu desejo Eu largo Tudo Só pra sentir O teu cheiro Te deitar No meu peito Luana Cardoso Tudo bem Tudo 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 Te prometo Descrição Na tua frente Sou capaz Até de agir Indiferente Sem falar De ti Oh Sim Te prometo Não manchar Tua camisa Não pediram Teu amor Sem te avisa Grande amigo Rafael E o Xarope Alô Rofinha Só ficar de vez em quando Esse amor de contra Quando Eu vi a galera do Tritão Supremo Estão ligadinho com a gente No volume máximo Vai compartilhando Você vai concorrer Pista Combos de lance E uma recarga Daquele jeito que você gosta Bolinho Alô Rofinha Alô Rofinha Alô Rofinha Alô Rofinha Alô Rofinha Vamos dançar Alô Rofinha Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci Errei Traço amigo coelho, doelo ao coelho Hoje é Adelírio, um beijo pra você Adelírio Contigo só brinquei Vou se por comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Patrícia Almeida aqui Aqui Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois Por onde eu vou? Eu penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou pra onde? Eu vou como se sou O poderoso cobra Obrigado, Sandro Jones E a amiga Karen Alô, Karen Pois isso Toma, 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 vai tomando e vai tomando Toma, 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 vai tomando e vai tomando Toma, e toma, e toma, e toma balagá Toma bala, e toma, 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 toma Balando a mente DJ Nelson Moreno O bagulho 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 A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Balando a mente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Balando a mente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Aja prada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu Nossa, minha Cris! Nossa, minha Silva! Amor, Cris! Amor, Cris! Vai se ver por aí 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 Bora, bora, bora! A nossa amiga também é a ela em Cristina Tá ligadinha aqui na nossa live Valeu, Ellen! Vai compartilhando! Pra que brigar? Não vai adiantar É sempre desse jeito Somos imperfeitos Fiquei emburrado E eu do outro lado Morrendo de saudade Cheia de vontade De lhe dar um beijo E cheirar o seu cabelo Longe de mim E dizer que eu te amo E essa guerra fria Boba pra mim Vai ter fim 3, 2, 1, gente! E quando sai Eu fico aqui Esperando você voltar E quando sai Paloma, também a Sabrina E o nosso amigo Gibson É só comigo que encontra Grande amigo também DJ Maxi Vamos, Maxi! E quando sai Eu fico aqui Esperando você me amar Não vale ficar parado! Eu vou subindo Eu vou subindo Eu vou subindo Eu quero um subindo Tá compartilhando Pra concorrer Recarga Lanche Beatdown! Foi lá no baile Pra que eu lado solta E como sempre Todo mundo olhou Foi lá no baile Que aconteceu Temos bebidas Duas caixinhas Pra sortear, viu? Te morreu Te morreu Te morreu Ô novinha Ô novinha Cê é tudo de bom Oh, 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 oh Tô a plaquinha Tô a boquinha E no coco barrão Oh, 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 oh Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Oh, oh, oh Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Oh, 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 oh Que vinho que vai mandar Quem tá por aí, Alê? Quem tá por aí? Pode interagir, meu garoto Que vinho que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão Começa a remexer Ô novinha Ô novinha Cê é tudo de bom Oh, oh, oh Olha só, nosso marinha Nosso amigo também Sandro Bandeira Bola, Sandro Vamos junto, garoto Oh, oh, oh Bola, Sandro e Maxi Macapá Bola, Sandro e Maxi Macapá Bola, Sandro e Maxi Macapá Tô com uma lapada no chão Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria E aquela putaria Desca a bunda bater no chão Desca a bunda E as meninas podem começar a descer 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 Rebola pra frente, rapaz Periqui do amor Periqui do amor Periqui do amor Periqui do amor Oh, assusta um ar Periqui do amor Periqui do amor Periqui do amor Periqui do amor Oh, assusta um ar Maquetão, tom, levante Ei, 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 ei Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz, respirei livre Dona Graça também Vana, Dona Evana, beijo pra você também Tô ligadinho junto com a Laura, a Laurinha e a Cíntia Eu vou aprendendo à toa por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Eu já desconfiava dos seus sentimentos, você já não me olha como... Henrique Santos, valeu Henrique! Tá ligadinho meu irmão? Compartilha aí! Logo vai sem pizza pra sortear, tem recarga! Tem duas caixinhas de cerveja! Tem um cumbo de lance! E compartilha mais aí garoto! Eu decidi de uma vez deixar meu coração Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar Oh ela ou eu, escolhe de uma vez não tente me prender Você que fez errado tentando esconder E ficava com ela e ficava com ele E aí, nosso amigo! Chuchu, chuchu, chuchu Lula Cardoso Você não me deu Eu já estou cansado, escolhe o ela ou eu O ela ou eu Eu vou deixar você partir A nunca mais você ver Eu sou uma cara que me prender Que me prender Eu sou uma cara que me prender Eu sou uma cara que me prender Eu sou uma cara que me prender E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar DJ Delcio Moreno O inigualável Tocando todas pra você dançar Detonando Só as principais Alain senhor Simplesmente Bora de arrocha, bora De corde Vai com a C&L Mix E pra dentro nós Melhores Anjos principais Daquele jeitinho Mas que show Eu demorei pra perceber Que tudo era uma farsa Era uma farsa Entreguei Meu coração pra um amor Que era o mesmo que nada Te tratei com jeitinho Te dei o meu carinho E você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor E vá embora Brinco de amar E agora chora Nessa escola Agora sou teu ex A trama acabou Acabou Nessa escola Eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou A trama acabou Já é a quinta vez Que você liga assim Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Não chora não Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Então diz por que Então diz por que Tá me ligando com essa voz Camille Souza ligadinho com a gente Que nós não existimos Aqui Foi esse o fim Que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Alô Canva grande amiga Danusa também Alô Danusa Alô Célio, tanto Instagram Meu amor Amor me deixou, mas a distância não apaga a chama Como é que pode a gente não morrer, mesmo que a gente se ama Eu não vou desistir, ainda que me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados, mas se amam por telepatia Eu não vou desistir, ainda que me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados, mas se amam por telepatia Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, o meu amor Eu te contar que a água acabou O nosso amigo Marcelo Dantas, o Marcelinho Do meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Meu amigo Jorginho também, junto com Humberto Pátios Olha o Rodrigo, compartilha o Rodrigo Vai compartilhando, quem mais compartilhar? Eu sei que não existe Recarga Recarga Guascaixinha E um combo de lanche Antes de desistir do amor Testa o meu por favor Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Amigo Pedro Luiz, Elon Pedro Luiz Amigo particular também O Elito, Elon, o Elito, o Rayan Adriana, chama Edinalva Oh, Edinalva Nosso amigo Sérgio Matel Se você tinha em casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Uh, Edinalva Ai, 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 ai Grande amigo no Azudo Eu quero estar mais próximo do teu olhar Viaja no sol de terra No Brasil, no Brasil Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordas, eu quero lá estar E vai perceber que o céu que tu procura sempre é o seu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa me fazer te sorrir É ao teu lado que eu me sorpreendi É ao teu, só teu Eu sou o Gelson Moreno Quero te levar, a arte mas ninguém levou Onde eu achei as flores, as flores são o espelho de quem eu sou Olha as amigas amigas também, o machado compartilhando Vai compartilhando, vai Agora é a nossa vez Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa me fazer te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa me fazer te sorrir Eu sabe nessa vida já fiz quase tudo Eu só não consegui ser feliz um segundo sem te ter aqui Perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito Eu cansei de tentar te esquecer, por isso eu te liguei Podia dar pra mim assim mais um minuto Da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu brisei com você Também não tinha descer Eu sou o DJ, eu sou o Moreno Galera relembrando as festas Calma gente, isso tudo vai pra lá Em nome de Jesus, meu Você, você e eu E você E outra vez você E sempre você Porque eu amo você Sabe, nessa vida já fiz quase tudo Só não consegui Ser feliz um segundo sem te ter aqui Perto do meu coração Sou do tipo, não desisto Nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer Por isso eu te liguei Podia dar pra mim assim Mais um minuto da sua atenção Sei que errei Vacilei, eu bisei com você Também não tive a intenção de fazer Você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem É verdade, eu não tenho outro alguém Também no meu coração já não tem Espaço pra ninguém Porque nele só cabe Banda 007 Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Já que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer em... Grande amiga Cris, tudo bem? Alô Cris! Juntos! Estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo O Italo Ferreira Alô Italo! Grande amigo Diogo Alô Diogo Paixão Estamos juntos Vai compartilhando A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Manda 007 Deixa o mundo saber, baby, como você é Manda 007 Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Lá sabe que é a Rafaela Vai, Cimento Uma fase ruim Que ela era flor Bruninho, RD A única Mais firme, Ló Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Do jejeiro que você gosta De Delcio Moreno e Alê Alê e Delcio Moreno Ei, Dona Maria Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou Já pode ligar pra ele já, Bruninho? Não quer lá, mas fala Ei, Dona Maria Não é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa o Deus um namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Grande amigo Felipe Ela é Felipe Augusto Vai me desculpando a ousadia Felices da Maria Felices Eu também rindo, Letícia O nosso amigo Didi Também é o Samuel Alexandra Crujoval Crujoval E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado Rios Esse momento a sereia tá chorando na nossa live, viu? Depois de tanto ter sofrido Agora Por fim Vai saber Que onde Eu me vi Se der o vivaço Amanhã estará disponível Nas redes sociais E Dani, fala pra mim, vai Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Delson Moreno Delson Moreno Obrigado, Sandro Show Tamo junto, parceiro Grande profissional Meu amigo Marcos Futado Diogo Paixão Delson Todo dia minha mulher me ilude Ei, rapaz, que aí Se fosse com você Um alô também pra galera Um sete Um flash Guys 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 Poderia estar Brevemente tá patrocinando nossa live, viu? Tem um módulo no NAR Ah, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Nossa amiga Amanda Batista Boa noite É que eu prefiro ouvir É um sono Tua voz de sono Domingo de manhã Olha aí, Dan Olha aí, Alê A mulher do Diogo Tá iludindo muito ele nessas músicas Domingo de manhã Aí, o Camandu E Adrianinho E Bruninho Ei, ei Sim O amor acabou E agora sozinho estou Nelson Moreno Neste mundo de desilusão A ex do Bruninho